Já vou começar puto, hein? Já? Já vou começar puto! Tá bom! Pra começar, quem fez, ou participou, ou incentivou, ou qualquer coisa naquela campanha pra boicotar o filme da Capitã Marvel, é idiota! É burro! É burro! Quem fez um negócio desse, é besta! Que campanha? Teve uma campanha, você não tá ligado? Pra boicotar o filme da Capitã Marvel, só porque é um filme de protagonista mulher, um filme que queria lacrar! Primeiro Preconceito e machismo babaca! Os Pokkis começaram a dar nota baixa no Rotten Tomatoes de propósito, antes do filme estrear, pra boicotar o filme! Olha que coisa de panguaca! É que é o tipo de notícia que eu deleto na minha mente! Ah, faz bem, Ale, faz bem! O Rotten Tomatoes teve que desativar as avaliações por conta das meninas! Ó, se você participou disso, desculpa, você tem que rever seus conceitos, você é babaca! Não, não pede desculpa, você não pede desculpa pra babaca! É, verdade! Babaca tá bom! Eu acredito que o público do Pokkink não seja isso! Uma coisa que me irrita nessas coisas é que nerd, o termo foi feito pra zoar uma galera! E com muito tempo, com muito esforço por parte dos nerds, nós conseguimos transformar nerd num sinônimo de gente inteligente e gente legal! E agora tá virando um monte de babaca em meio dos nerds! E não pode acontecer, cara! Nerd tem que ser gente legal e gente inteligente! Então não faça isso! Não boicote filme, tá? Não boicote! Capitã Marvel é um filme super importante! A Marvel acertou, escolheu a personagem ideal pra trazer pro cinema! Porque foi realmente a primeira grande personagem mulher dos quadrinhos também dela, né? Uma das principais! A personagem ideal, só não fez um filme bom! Exatamente! Aí que tá! Por que o título aí do nosso vídeo é o pior filme da Marvel? Porque na nossa opinião, é o pior filme da Marvel! É importante! Top 3 dos ruins, vai! É importante! Muito importante! Muita garota vai gostar? Vai! Minha opinião, nossa opinião de homem, velho, nerd, conta? Não muito! Não! Mas nós vamos dar a mesma assim! A minha conta! Lógico que conta! Mas nós vamos dar a opinião mesmo assim! A gente manja de cinema? Não! A gente só gosta de cinema! Que que é isso? Gosta de quadrinhos! Não manja! Deixa mais caras no meu dinheiro! Tá bem fininho da gente aí, cara! Que isso! Que isso! Mas ó! É um filme... Mas vamos falar, porque o filme a gente não gostou, cara! Filme importante pra caramba! Filme representativo fundamental pros dias de hoje! Faça uma mensagem, manda mensagem! Boa pra caramba! Eu fico muito feliz em saber que a próxima geração de fãs de filmes e de quadrinhos vão crescer aí com essa heroína, com essa representatividade! E se eu tivesse uma filha pequena, eu ia levar ela certamente pra ver o filme duas, três vezes! Certeza que ela ia gostar! Eu acho que criança vai gostar! Questões de empoderamento, assim, fundamentais... O filme consegue abordar até a questão da crise dos refugiados, cara! Ele é repleto de questões importantes! Só que não se faz um filme bom só com questões importantes! Exatamente! Tem todo um resto aí! Tipo roteiro! Tipo direção! Tipo atuação! É, esse é o ponto! E nisso tudo é muito fraco! Então vamos falar o seguinte! Tirando o véu da importância, avaliando o filme apenas enquanto filme mesmo, um filme a gente não curtiu! E eu quero dizer uma coisa! Já vai chegar um monte de gente aí que vai falar assim... É, vocês não curtiram? Vocês não imaginam nada de Capitã Marvel? Ah, vai! Com certeza! Vocês não imaginam nada de Marvel? Vocês não sei o que lá! Ah, lá! Ah, isso aí é! Ó, pra você, babaquinha! Deixa eu te falar uma coisa! Eu falei tá bravo! É, tô bravo! Eu gosto de ler bravo! Tô bravo! Durante anos... Eu fico com medo! Durante anos eu fui tradutor da Capitã Marvel! Você é tradutor, inclusive, desse lançamento da Panique! Danine, que compila uma das fases mais recentes dela. Se você ver, meu nome tá aqui! Eu fui o tradutor! É, velho! E eu leio histórias da Capitã Marvel... Tradução Alexandre Calari! É da hora! Pois é, Danine! Então eu traduzo a Capitã Marvel, traduzi durante anos a personagem, eu leio histórias da Capitã Marvel desde quando ela era a Miss Marvel, tá? Então é provável que eu manje muito mais do que você! Então antes de você, de você, que já tá com quatro pedras na mão pra jogar... É, uma em cada um e duas no Daniel! Vai jogar na gente! Ei! Assista o vídeo até o final e veja a nossa opinião! E nós sabemos o que estamos falando, sim! Esse quadrinho, aliás, é um quadrinho bacana, né? Só falar um pouquinho sobre esse quadrinho? Aham! Muita coisa do filme tá aqui! É bem próximo, cara! Você falou a crise dos refugiados de Torfa? Aqui aparece! E é um quadrinho bem legal! O gatinho aparece aí! Sim, é uma das fases mais bacanas da personagem e se você não conhece, vale a pena ler, tá? É a fase da nova Marvel! Você consegue entender sem ter lido as outras coisas anteriormente! É, pode começar por aí, né? Vai estar o link disso na descrição pra levar vocês até o quadrinho! Agora, a Capitã Marvel, a Carol Danvers, vamos colocar assim, é uma das personagens mais antigas da Marvel! Ela existe há muito tempo! E isso talvez a galera não saiba também! Ela foi criada em 67 como coadjuvante do Capitão Marvel! Já na segunda história do Capitão Marvel, ela aparece, e ela era da aeronáutica, e durante grande parte da carreira do Capitão Marvel, ela só foi uma coadjuvante pra firmar um triângulo amoroso entre o Capitão Marvel, a Una, e ela. Então, essa era a função dela. Isso de 67 até 77. Mas em 77, o Stan Lee toma a decisão de lançar uma linha de HQs protagonizadas por mulheres. E a Capitã Marvel foi escolhida... a Capitã Marvel não, a Miss Marvel foi escolhida pra ser a... pra encabeçar essa linha. Em 77, já saiu em revista solo, foi criada pelo Gary Conway e o John Buscema. Mas ela só vira Capitã Marvel mesmo anos depois, em 2012. 2012. Só como curiosidade, antes da gente passar pro filme, a fase do Capitão Marvel, em que ela aparece como adjuvante, sai aqui nas revistas da JEP. E eu trouxe algumas pra mostrar pra vocês. Da JEP, velho! Caralho! Pois é, isso em 68, 69. Isso é raro de achar, hein, Alê? É muito raro. Caramba, cara! E toda a história da Miss Marvel aqui no Brasil foi bem convoluta. A origem dela saiu em Heróis da TV 3, Miss Marvel 1. Depois, na edição 5, continuou... saiu mais duas histórias. E a partir daí, a Abril publicou em um monte de revistas. Heróis da TV, Espreventuras Marvel, Homem-Aranha, Capitã América. Cada hora saía num lugar diferente. Cara, ela teve alcoolismo na carreira dela. Ela começa a ser desmemoriada, que nem o filme mostra, e tentaram dar um viés mesmo, dar uma personalidade pra ela, né? Muito embora ela fosse uma cópia de um herói que já existisse. O Capitão Marvel. O Capitão Marvel. Até depois ela virar Capitã Marvel. Se não me engano, nos quadrinhos, ela vira Capitã Marvel justamente por causa de um conselho do Capitão América. Se não me engano, foi por causa disso daí, sabe? Ela faz essa transição, a Kelly Sue Deconi, que inclusive escreveu aquela HQ que o Alexandre indicou aqui. Ela tá à frente do título ontem, e representa uma coisa muito importante dentro dos quadrinhos da atualidade da Marvel. E ela é muito poderosa, é uma personagem com muito poder. Nos quadrinhos, inclusive, ela roubou o poder da Vampira, né? Ela acaba... Não, a Vampira que rouba dela, é o contrário, velho. E a Vampira fica super poderosa pra caramba justamente por ter roubado o poder da Miss Marvel, né? Pra você ver como a Miss Marvel era fortíssima, né? Só uma fase maravilhosa, porque a Vampira, ela segura por tempo demais na Miss Marvel. Na Miss Marvel. E tira não só os poderes, mas as glórias dela, tira várias coisas. É. Até a capacidade de voar, a Vampira não voava antes. Sim, exato. Durante anos, a Carol Divers fica melindrada com isso, por causa do que a Vampira fez. E depois ela recupera os poderes, tá? É, sim. Ela vira binária ao longo do tempo. É verdade. É que é mais poderosa ainda. Ela vira a arauta do Galactus. Acende o sol quando o sol tava apagando. Ela faz um monte de coisa. É, é muito forte pra caramba, né? E quando a gente fala de heroína poderosa... Ela é. É. Por isso que ela foi a escolha ideal da Marvel pra trazer no primeiro filme solo de mulher. Muita gente podia imaginar que o primeiro filme solo de uma heroína seria da Viúva Negra, por já estar incluída nos Vingadores. Tava em casa, né? Era um negócio... Não precisa no logo, né? Era um negócio fundamental. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu também acho que vai acontecer. E é uma heroína fantástica da Marvel também. Muito legal. E merece protagonismo. Mas entrou a Capitã Marvel justamente por ser fortíssima, né? Em termos de força, ela faz frente à rival Mulher Maravilha, basicamente, né? Cara, eu acho que ela seria a mais poderosa que a Mulher Maravilha. Ela é tipo o Superman, cara. Ela é nível Superman. Só que ela tem poderes cósmicos ainda. Maiores ainda. Mas ela... Quando anunciaram a Capitã Marvel, pô, eu fiquei animadíssimo por toda essa história aí, por tudo que representa a Capitã Marvel. Fiquei muito feliz. Antes mesmo da gente chegar no cinema, o Bruno falou... E aí, tá animado, Daniel? Eu falei... Puta, como eu não tô animado, bicho? Animadíssimo. Tava com a expectativa lá no alto. Eu falei... Vai fazer Link com os Vingadores. Vai se passar nos anos 90. A Carol Davis é muito foda. Tava super animada. Eu falei assim... Tava conversando até assim como a Marvel é foda de incluir a Capitã Marvel e depois fazer ela participar do Vingadores 4, com tudo amarrado. Tudo de maneira muito natural, muito legal. Faz muito tempo que a Marvel não me decepciona. Aí chegamos no filme, foi uma decepção de outra outra. Porra, caralho, gente. Bom, vamos lá então. Demorando pra chegar até aqui, mas... A gente não vai dar spoilers nesse programa, tá? Posteriormente vamos fazer um outro programa com spoilers. Então você pode assistir tranquilo. Vamos tratar de forma superficial alguns elementos que nós... não curtimos no filme. Reiterando o que o Danielzinho falou, é um filme importante. É um filme sobre empoderamento. É um filme sobre superação. Mas o filme em si não é bom, cara. O roteiro... O problema, o maior problema do filme, gente, é que o roteiro é claramente um roteiro. Ensaiadinho e tudinho. São frases que não são legais na boca de ninguém. Os diálogos são péssimos. Os diálogos são todos clichês. Não tem naturalidade nenhuma de ninguém. Péssimo. O primeiro diálogo do filme, da luta dela com... O... Como é que é o nome do ator? O mentor dela. O Jude Law é o... Jude Law. O Young Rog. É, o Jude Law. Ela treinando com o Jude Law. Primeira cena, galera. Ela treinando com o Jude Law. Uma frase clichê atrás da outra. Com cenas que, no meu entendimento, foram muito mal coreografadas. Que isso ali? Num momento em que você vê alguns filmes como o Peppermint, da Jennifer Garner, filmes legais sendo lançados aí com mulheres lutando. Atomic Blonde. Atomic Blonde. Red Sparrow. Red Sparrow. Porra, no momento em que o cinema tá dando esse protagonismo pra mulheres fazer aquelas ceninhas, cara. Desculpa. E tem um problema nessa cena também, que eu não consigo perceber as intenções de nenhum dos dois ali. Nem do Jude Law, nem da Brie Larson. A Brie Larson, eu não entendi. Não tem... É cena que não tem carisma. Você não sabe o que que tá acontecendo ali. Por que que eles tão falando daquele cara do outro. Basicamente, é pra mostrar que ela sabe lutar além do poder cósmico. É. E vai ter uma... 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 Justificativa pra cena final dela com ele. É, mas, puta, é tudo muito fraco. Já começa muito fraco. Começa fraco. Você percebe? Faltou substância aí, né? Formulaico. Formulaico, só que sem vida. Mas, antes de tudo, a gente já tá falando que o filme começando. A melhor coisa desse filme inteiro acontece antes do filme começar. Sim. Porra, cara. Foi uma das coisas... É emocionante, linda. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi no cinema, assim. Eu fiquei, porra... E aí, imagina a sensação, galera. Você vai pro cinema com toda essa esperança que o Danielzinho estávamos... Eu ali também tava, né? Muita, muita. E a gente se encontrou já direto dentro da sala, né? Eu quero também te falar, cara. Eu amo a personagem. Porra, a gente tava muito na fé. Aí chega, tem uma cena, mano. A cena de abertura do filme é arrepiante. Que eu tô lembrando, eu tô arrepiando. É muito bom. Aquela que aparece o logotipo da Marvel Comics. Caralho, cara. Aquilo é muito bom. Aí você entra alegre. Você fala, meu Deus, Mario. É isso, é isso. Nossa senhora. Aí você vai vendo o filme, vai vendo o filme, vai vendo o filme, vai vendo o filme. Você sai triste. Eu saí triste, né? Eu queria ter gostado. Porque... Não, Deus. Vai ter quem vai gostar e vai xingar a nossa opinião. Mas aguenta aí. É nossa opinião. Não só os diálogos são ruins. Como a forma como o roteiro vai se amarrando é confuso, cheio de buracos. Buraco, cara? Que isso é isso. O filme ia chamar Capitã Buraco. De tanto buraco que tem o filme. Muito buraco. Me irrita muito também o fato, às vezes, sei lá, os caras estão lutando e aí precisa ser falado alguma frase do roteiro. Precisa ser feito aquele diálogo lá. Parece que eles param. A cena... E espera. Espera. Parece que todo mundo espera alguém falar alguma coisa. É ensaiado. É ensaiado. Parece uma peça de teatro ruim, algumas vezes. Isso. Ninguém nunca viu uma luta de boxe, né? Os caras ficam trocando ideia na luta. Agora é a minha vez de falar. Tem outros filmes da Marvel que fazem isso também, mas fazem muito bem. Os filmes dirigidos pelos Irmãos Russo, por exemplo, tem coreografias fantásticas que encaixam algumas piadas, algumas coisas assim, num momento propício da luta. Criadas com frases de feito, não é esse o problema. Exatamente, mas encaixa num momento certinho. Aí é totalmente fora de timing. E a direção das lutas é horrorosa. A luta final, galera, é confusa. Você não sabe onde está cada um. Uma bagunça. O que está acontecendo? É escuro pra caramba. É feito muito rápido. E não só a cena do final, não. No trailer, vocês estão ligados que no trailer tem uma cena da Capitã Marvel dando um soco numa senhora. Que até bombou isso aí. Eu estou batendo uma idosa. O pessoal não sabe que é um escuro. Pra mim foi a melhor cena do filme essa daí. Eu achei péssima também. Por conta da situação inusitada. Mas muito mal dirigida também, achei. Mal dirigida. Em termos de luta, mal dirigida. Aí que tá. Você tem um roteiro capenga, cheio de furo, esquisitaço. Que põe umas situações lá meramente pra complicar um pouquinho. Tem uma passagem lá que os caras precisam ficar 22 horas afastados dela. A Capitã Marvel chegar na Terra, todo mundo sabe disso. Ela cai na plot busses e no trailer. E ela precisa de alguma coisa pra equipe dela ficar longe um tempo. Pra ela conviver sozinha e conhecer o Nick Fury e tudo mais. Que desculpinha, né? Precisa disso no roteiro. Só que uma desculpinha tão esforrapada e tão nada a ver. Porque não dava pra ter acontecido aquilo. Não, não. Muito esquisito. Então tem esse monte de problema de roteiro, problema estrutural. E a direção não tem brilho nenhum. Os diretores são a Anna Boden e o Ryan Fleck. Antes disso, eles só fizeram uma comédia romântica pra Netflix. Se enlouquecer, não se apaixone. Com o Zeke Galenafs também. Qualquer nota, o filme é que eu já vi porcaria. E aí eles também fazem o roteiro do filme com uma outra garota, né? É, a Marvel tem o hábito de chamar diretores meio desconhecidos. Porque ela não precisa fazer um cinema autoral, na verdade. Ela tem que fazer um cinema blockbuster dela encaixado na fórmula. O James Gunn foi assim, deu certo. O próprio John Favreau no começo não tinha grande relevância. Os Irmãos Russo só tinha feito série de TV praticamente. Mas com esses dois novatos aí, não deu certo. Não, não tem nenhum momento que brilhe de direção. Você fala, puta que sacada, é isso. As coreografias são esquisitaças. Todas as decisões... Só tem decisões aí colocadas no filme. O jeito que ela chega na Terra é repentino e duvidoso. O jeito que a equipe chega depois é tosco. O jeito que ela volta pro espaço lá pro final é a coisa mais medonha que existe. E pior, aí é onde eu choro, velho. O encontro dela que eu... Não, porque assim... Não é spoiler disso. Pode falar, Brasil? Não, a gente não é spoiler disso porque todo mundo sabe que a Capitã Marvel vai fazer a ponte aí entre os Vingadores. Exato. E ela vai estar no Vingadores. Todo mundo sabe que ela vai ser um problema pro Thanos. Exato. Isso daí já é... Ela vai integrar a equipe dos Vingadores. Vai integrar. Mas o jeito como a Marvel cria isso... E pelos trailers, pelas sinopses, você já sabe que esse filme se passa nos anos 90. Então tem uma lacuna temporal aí. Deve ter acontecido. Dez anos e pouco, né? Aconteceu a história. Aconteceu a história da Miss Marvel. Quase 20, né? Quase contando o filme atual. É porque o Homem de Ferro começou em 2008. Não, são 20 anos que ela fica. São 20 anos, cara. Então tem essa história dos anos 90 da Capitã Marvel e tem essa lacuna até o período dos Vingadores. Então você assiste o filme todo esperando assim... Eu, pelo menos, enquanto o filme tava ruim, 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 eu tava pensando que ia comer já na hora que eu saísse do cinema. Aí eu ficava pensando assim, Alê. Pelo menos o final vai valer a pena. Porque o que eu mais queria ver era como eles vão justificar... A integração. Como eles vão justificar a ausência da Capitã Marvel por 20 anos nesse universo compartilhado. Como ela ficou fora tanto tempo e como ela vai voltar. Eu queria muito ver isso. Como é que ninguém... Tinha notícia dela. Como é que ninguém sabe dela e como ela vai voltar. Só que muito ruim, muito ruim. Chega isso, é um soco na tua cara, cara. Seu fã babaca, quem mandou se esperar por isso? Toma, toma, toma. Toma, é isso, cara. É muito ruim, gente. Isso é tosco, mas não é só isso, cara. É isso sim, isso é muito tosco. Isso é tosco, mas não é só isso. Você pega um personagem que todo mundo ama, que é o Nick Fury. E ele é uma ducha de água fria. Coitado. Nesse longo, cara. Ele é idiota, cara. Ele é um pateta. Várias vezes ele ficou um tonto. Ele é o alívio cômico. Ele é o alívio cômico. Eu tô falando do Nick Fury. Exato, exato. Ah, mas é o Nick Fury no começo de carreira. No começo de carreira, o cacete. Ele já era da S.H.I.E. Apesar de eu gostar um pouquinho da dinâmica da Carol Davis com o Nick Fury, cara. O Nick Fury, ele é simpático. Quando eles estão no carro trocando ideia, aquela parada meio buddy copy. Tem um gênero de cinema baseado no buddy copy, né? Quando acontece isso no filme, eu acho interessante. Tem uns momentos legais, assim, de delação dele. Mas olha só, o Nick Fury... E você percebe uma afinidade bem rápida entre eles, porque os dois atores são legais e estão com vontade de fazer aquelas cenas ali. É o único momento bom do filme. Mas o Nick Fury com o Robert Downey Jr., ele tem uma personalidade cínica. Ele com o Capitão América, ele é engraçado também, ele é sarcástico, ele é cínico. E aqui ele é tratado meio como um bobão, cara. Segunda, os Skrulls, cara. Demorou um tempão pra conseguir pegar lá da... Acho que era da Fox, né? Que tava os Skrulls. Tava na Fox? É, porque fazia parte do... Coitado Fantástico, né? Ah, e é, pode crer tanto que não foram os Skrulls nos primeiros Vingadores. Eles foram os Chitauri, que era da versão Ultimate. Exato. Primeiro uso dos personagens da Fox, eles fazem isso. Que é assim, é uma raça lendária, né? A Guerra Cris-Cru é uma das coisas mais importantes da Marvel desde sempre, assim. São os Skrulls, cara. É, é uma raça alienígena fundamental. E tem toda uma história de embasamento aí. Não precisa adaptar igualzinho nos quadrinhos. Mas, porra, tem toda uma história aí que eles podiam usar de base, só que eles degringolam tudo, né, bicho? Não, e transforma num negocinho propaganda de margarina no final. Péssimo, cara. Nossa, com direito a tchauzinho pra ela. Mas, dá licença, cara. Dá licença. Que roteiro tosquíssimo, cara. Não é possível. Eu não imagino, Danielzinho. Sério mesmo, eu não imagino. Uma equipe de três roteiristas. E o John, como é que é o nome do cara da Marvel? Não, o John Favreau é o... O executivo. Não, o executivo fodão. O Kevin Feige. Kevin Feige. Deve ter visto isso também. Não é possível que um deles não falou... É, pessoal... Essa cena aí não, hein, velho, cara. Essa cena aqui é tosquíssima. Isso aqui todo mundo já viu. Pô, a gente acabou de lançar a Pantera Negra e o Vingador Estrela. Ah, a Pantera Negra que é incrível. Isso aqui tá buraco, hein, gente. Como é que ela faria isso aqui? Como é que ela vai fazer isso aqui? Como é que encontraram ela aqui? É, se isso aqui ela tá aqui e aqui ela tá aqui, como pode ter acontecido isso no meio do caminho? Um excesso de coincidência que só me irritava assim com... Eu só me irritei assim com o primeiro Star Wars, cara. Com a nova franquia do Star Wars aí. Ah, sim. Tinha um excesso de coincidência que incomodava. Coincidência, cara. Esse daí tem pra tudo lado. A gente devia chamar Capitã Coincidência. Decide o nome desse filme aí. Decide o nome. Tem um outro elemento. O louco, velho. Outro elemento do filme que eles divulgaram pra caramba. Vocês viram o roteiro é de júriar. Eles divulgaram pra caramba que é o gatinho, né? O Goose lá. Aham. Cara, nem a gente que é cat people, né? Eu adoro gato. Eu sou cat people. Eu me divirto com gato. Eu fico olhando pra gato brincando. Eu tenho duas gatas, né? Eu sou cat people total. Nem ele funciona. Nada funciona. O gato tá nos quadrinhos, né? E a história dele é bem parecida. É canônico e tal. Não quer dizer que deu certo no filme. Não dá, e o Nick Fury fica um idiota perto dele, cara. O Nick Fury sendo fofinho com o gato uma vez... Você faz uma piada. Duas vezes funciona. Mas 65 vezes, bicho, podia funcionar como os tons cômicos. Na Marvel sempre tem cenas engraçadas. Sempre tem muita piada. Esse daí não tem uma piada que funcione. Eu não ri nenhuma vez. Nenhuma vez. Eu sempre assisto o filme do lado do Bruno. É até chato, porque ele balança toda a cadeira de tanto que ele dá risada. Dá risada alta. Não, o Sidney Guzman, que vai com a gente normalmente nessas cabine, ele até falou que eu adoro ver do lado do Bruno, porque eu dou mais risada ainda. Eu rio junto com o Bruno. Exato. Dessa vez, o Bruno disse o filme assim, cara, eu não dei uma risada no filme inteiro. Não é... Eu ri de uma piada no final, porque eu entendi errado. As piadas não funcionam. Eu entendi a piada errada. Depois os caras me contaram, dá os águas. Não é isso, não é isso, pô. Outra coisa que poderia funcionar para o filme... Mas foi uma risada assim, ó. É, só isso. Outra coisa que poderia ter funcionado no filme, foi amplamente alardeado aí, é os anos 90. Porque agora os anos 90 são os novos anos 80, né? Referência para tudo que é até lá. Videogame, Game Boy, Tertaruga Ninja, tudo se referenciou aos anos 90. Mesmo isso, no filme, não funciona. A trilha sonora, porque, pô, tem um potencial gigante ali para incrementar o filme, também não funciona. E você vê o desespero de se igualar um guardião e um galáxia em si. A hora dos anos 90 não brilha, a trilha sonora não brilha, os gadgets que ela é obrigada a criar com coisas dos anos 90, tipo telefone... Não, é claramente. Cabine telefônica. Tem cena no roteiro escrita. Duas cenas com internet de escada. Não, mais. Tem umas cinco cenas de internet de escada, né? Uma cinco cena. Eu entendi. Mas funciona, porque no cinema, quando aparecia o da conexão de escada, todo mundo... Porque, ah, eu passei por isso também. Então, é claramente a Marvel tentando criar uma aproximação, uma empatia com o público por meio de coisas que são familiares para todos. Mas é um desespero, porque é colocado assim o roteiro. Não, eu quero colocar essa cena aí. Não pode, cara. Não pode, mas eu vou. E aí o cara força a cena lá, saca? Preciso colocar um fliperama aí. Eu tenho que... Preciso fazer uma piadinha com o fliperama. Eu tenho que ter um fliperama nesse roteiro. Não cabe fliperama, cara. Vamos pôr o fliperama aqui. Ah, foda-se. Põe seu fliperama aí, seu cuzão. É isso. Eu imagino os caras brigando e escrevendo esse filme aí. Não é possível, Danielzinho. O fliperama, Danielzinho. O fliperama gera outra cena ridícula. Olha, cenas constrangedoras, bicho. Aí você tem as atuações, cara. Sei lá, você não vê muito da atuação do Samuel Jackson, por exemplo, porque ele está todo rejuvenescido. Que também é uma coisa que funcionou pra mim no filme. Não me incomodou. A gente viu numa tela gigantesca lá e não me incomoda. Só que a Brilharson, por exemplo, tem vários atores assim que, sei lá, estão mais ou menos lá. O Ben Melderson lá, que faz o Talos, que é o vilão principal do filme. O Scrooge. Eu adoro esse ator aí. Não achei nada demais no filme. Achei tranqueiro. E cara, olha, eu vou receber pedaço. Particularmente, eu não gostei da Brilharson. Também não gostei. Eu ia falar isso. Eu ia falar, eu vou receber as três pedaços agora por causa disso. Mas vocês também não gostaram, né? Não gostei. Não gostei. A Brilharson não brilhou, cara. Eu amo ela. A Brilharson... Até visualmente, ela tá ok. Tá ok pra caralho. Visual do uniforme dela. Os poderes. Os poderes. Foda. Ó, da hora. Só os poderes, porque a coreografia que ela usa, não. Mas, sim. Mas o desenvolvimento dela, atuando e levando a personagem, não curtiu. A sensação que eu tive é que ela foi ficando com preguiça e constrangida com o filme que ela tava fazendo, assim, sabe? Ela foi percebendo. Uma coisa meio Ben Affleck. Isso. No Batman. Porque o Ben Affleck é um Batman da hora. Começa da hora, é. E é um bom ator também. Eu acho que ela tinha uma certa empolgação. Tem cenas que ela tá empolgada, mais feliz. Você vê que ela tá mais à vontade no papel. Mas tem outras que você fala assim... E agora convenhamos. Ela é uma grande atriz. Mas o roteiro dá chance pra ela. Não ajuda. Não dá, cara. Não dá. Tentam fazer umas ceninhas dramáticas com ela, mas é constrangedor. É coisa de novela das sete da Globo. É isso mesmo, Ale. Pelo amor de Deus. E vou te falar. A Brilharson, ela tá sempre assim, com a mesma cara. O filme inteiro. Sério, 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 sério. De repente ela ri. De vez em quando querem fazer uma cena pra ela dar risada. Aí a cena pra dar risada, geralmente, é ligada ao passado dela. Mas que passado fake, hein? Todos os filmes da Marvel, todos os filmes, têm suas adaptações necessárias em relação ao original dos quadrinhos. Mas as liberdades tomadas no filme da Capitão Marvel em relação à fonte, pra mim, Alexandre, eu acho que foram todas equivocadas. A Capitã Marvel, como que ela ganha os poderes? Ela herde os poderes do Marvel. O Capitão Marvel. Então eu acho legal que a Marvel tenha falado assim, em vez de ela herdar os poderes de um homem, vamos mudar isso aí. Nós estamos no século XXI, isso não é legal. Vamos mudar isso aí. Aí mudou. Mas mudou de um jeito ruim também. Nos quadrinhos tem um dispositivo lá, que é o Psicomagnitron, que explode, ela tá do lado do Capitão Marvel e o DNA dela se une ao DNA dele. Se mescla tudo e ela vira a metade Kree e ganha os poderes dela. Porque o Capitão Marvel é da raça Kree, né? Que tá em guerra com a raça Skrull. O filme faz um diálogo com essa origem? Faz. Faz. Um belo diálogo. Não funciona. É, o problema é a inversãozinha que eles tentam fazer. Não funciona. Pra te pegar no contrapé. É. E aí o Batman Begins, né? É. Isso daí me irrita. Pra te pegar no contrapé. E aí tem outra atriz, a Annette Bening, que é uma gigante, cara. Ela é uma puta de uma atriz fantástica. E ela não brilha também. Ela tá com preguiça de fazer. E é outro buraco no filme. É. É outro furo do filme. Outro furo. Quando você... O cara que assiste o filme até o final pode sair sem nem reparar nesse furo. Mas nas versões principais nós vamos falar. É um furo também. É um furo daqueles e tantos, sabe? Não, cara. Aí você tem o treinador dela, que é o Judy Law, que também não brilha nada. Também não tá... Que é outro putador. Eu achei até maneirinho, viu? Que é outro putador, cara. Eu não gostei dele, cara. Não gostei dele como... Achei ele maneirinho. O mais maneirinho, assim. Não me desceu, não, cara. O terceiro elemento que eu não gostei, cara, é a estética do filme. Eu não achei uma boa estética. Quando você vê o Guardiões da Galáxia, toda a estética das naves, dos uniformes... Você compra muito mais o lado cósmico lá, né? Muito mais, cara. Esse daí eu achei tudo muito tosco. Parecia que era filme feito pra TV, cara. Então, aquela invasão no primeiro planeta, cheia de fumacinha... Cara, fez isso, né? Aquela sombra, assim... Você vê o camarada no canto, assim, Psss, psss, copo lá. Psss, psss, psss. Delo seco. Caralho, cara. Ah, sei lá. Me parece um filme que a Marvel, assim, tinha que fazer por conta da importância. Era necessário pra fazer o link aí com os Vingadores. Só que foi feito de qualquer jeito, assim. Tá bom, vai produzindo isso aí. A galera vai assistir mesmo. Vai dar bilheteria. Aí, que se foda. Vai, termina logo isso, sabe? Deu a impressão de que, assim, a gente precisa incluir ela no Vingadores. É. Precisa incluir ela no Vingadores. Tem que apresentar antes. Tem que apresentar antes. Parece um filme que sairia bom se fosse lançado, talvez, em 2020, se o pessoal tivesse mais tempo. Mas a ideia que passa é que tentaram forçar antes do Vingadores pra botar ela como personagem na equipe também, saca? Mano, nesse sentido, não é muito diferente do que a Warner fez de passar o filme da Liga da Justiça na frente de um monte de outros filmes que deveriam sair antes, né? Então, quando você tenta passar a carroça na frente dos bois, a chance de sair zoada é muito grande. Eu não sei como é que é os bastidores disso, Braninho. A gente supõe por conta do resultado final. Dá essa impressão pra gente que é fã. Não teria nenhum problema ela aparecer no filme dos Vingadores e a origem ser contada depois? Qual o problema? Isso é frequente nos quadrinhos. Aparece um personagem. O Homem-Aranha apareceu no Capitão América 3 e depois teve o seu próprio filme? Não teve. Pra mim, não teria problema nenhum. O filme foi mais executado. Fizeram isso com o Doutor Estranho também. Eu acho o Doutor Estranho superior à Capitã Marvel. Mas também não é o filme que eu gostaria de ter visto. Eu acho que eu e o Danielzinho metemos o pau no filme aqui e levamos pedrada também. Também levamos. Também levamos pedrada. A única coisa que eu gosto bastante no filme é da Maria, amiga dela, Lachana Lint. Eu acho que a atriz tá bem. A atriz convence. A atriz convence muito. Ela convence. Ela consegue passar a emoção necessária. Tem uma... Dá até dó dela. É, a mesa de frente a frente que elas estão na mesa. A conversa que elas têm na mesa, assim, de frente a frente, pô, é a atriz que entrega mesmo, assim. Sim, é isso que pensaram assim. Nossa, essa atriz fez um puta trabalho. Mas, coitada dela. A cena que ela tá, coitada. A do roteirinha é tão boa, como botaram ela pra falar. Só que ela fala bem. Ela tem mesmo o olho e tal. Ela é muito foda. E é uma atriz tão foda que ela vai começar a brilhar muito agora. Porque quando se estreia o Y, ela vai ser a gente 355, cara. Ela tem um puta a ver com a gente 355, seria muito foda. E a cena em... E o gente... Aí eu não posso dar spoiler, cara. Mas vocês estão ligando o que eu ia falar, né? Sim, sim. Pra botar ela lá no... Não, essa cena dela conversando com a filha, meu Deus. É, a filhinha também não compromete. É legal, né, cara? A filhinha é boa também. Pô, tem o teu... Fui eu que batizei a Tenente Encrenca. Ó, tá vendo a importância? Ali batizou a Tenente Encrenca. E batizei a Tenente Encrenca aqui no Brasil? É uma belezinha, cara. A relação de mãe e filha é muito legal. É, legal. A relação que ela tem com a Miss Marvel. Toda hora eu falo Miss Marvel. Com a Capitã Marvel é legal e tal. Só que... É que... O padece pra um roteiro que... É triste, pessoal. É triste. A gente saiu triste. Se você gostou, muita gente fala assim... Eu vi no Facebook, depois eu dei minha opinião no Facebook. O pessoal ficou lá assim... Quem é, Bruno Zago? É um cara que não entende nada de cinema. Achando que me ofende falando isso. Eu não entendo mesmo nada de cinema. Eu sou só um fã igual vocês que tem um canal no YouTube. Não, não, não. Eu sigo sua opinião, cara. Eu... Eu... Que você entende. Eu não entendo nada de cinema. Então, não adianta nada. A gente não é... Não temos aqui pretensão de ser crítico, de falar o filme é ruim e pronto. Não, o filme é ruim e é a nossa opinião. A gente agora quer saber a opinião de vocês aí. Depois que deu o filme, mas vem me dar porrada gratuita aqui. Guarda as pedras, pelo menos pra depois, né? Vamos ver o filme e critiquem embasadamente. É isso. Nós vamos fazer um vídeo com spoiler, talvez, né? Vai depender do movimento desse vídeo aqui. Vai depender do movimento. Se doer muito as pedradas, a gente... Tá desencana. A gente desencana, né, velho? Aí acaba desencanando. Lembra quando a gente desencanou de fazer crítica de filme por um bom tempo? Sim. De tão dolorida que foram as pedradas do Batman vs. Superman? Mas aí o canal ficou pequeno. Foi diminuindo em vez de aumentar. Aí muita gente pedia pra gente falar, então a gente voltou. Tanto que esse ato nosso passou pra Mulher Maravilha. Cara, mas não fizemos crítica da Mulher Maravilha. É muito gostoso falar disso, né, cara? A gente assiste, a gente se empolga. É bom, o conversa é legal, né? Se a gente não fizesse aqui na venda câmera, a gente ia fazer ali de qualquer jeito, né? Bom, é isso, pessoal. Deixa o seu like. Se você foi um dos que boicotou o filme, você é tonto. Não boicotem. Apenas tenham opinião limpa. E não boicotem o Pipoca e na Quinta. Não, e não boicotem o Pipoca. Mas tem uma opinião honesta e sincera consigo mesmo. O que nós estamos fazendo aqui? Reconhecemos a importância do filme? Não, então, tirando toda a importância dele e analisando o filme com o filme, ele é um filme ruim. Mas, obviamente, tem um monte de méritos, né? E isso é muito bacana, tá bom, pessoal? Vamos assistir e depois digam aí embaixo o que vocês acharam. E se preparem pro vídeo com spoilers. Tchau. Tchau, tchau.